Oração Especial para os Pais Hoje, neste dia especial dedicado aos pais, trazemos uma oração repleta de amor, gratidão e bênçãos para todos os pais, sejam eles biológicos, adotivos ou figuras paternas em nossas vidas. Nesta data significativa, convido você a abrir seu coração e se conectar com o amor divino que une a todos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você pensasse por alguns momentos em uma memória especial com seu Pai ou uma bênção que deseja para Ele. Após, faça o seu pedido a Deus para que atenda a seu pedido e lance muitas bênçãos. Sua participação é preciosa, pois estaremos orando por cada pedido e memória compartilhada, confiando no poder transformador de Deus. Se preferir, você pode fazer seu pedido em silêncio ou em voz alta. Não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a realização das bênçãos em sua vida e na de seu Pai. Agora, vamos nos unir em oração e levando nossos corações ao Pai Celestial, fonte de todo amor e sabedoria. Que esta prece toque profundamente sua alma e a de todos os pais, fortalecendo os laços familiares e trazendo cura para qualquer ferida. Oremos juntos. Pai Celestial Que eles possam guiar seus filhos com amor, paciência e compreensão, assim como tu nos guias e lhes dá força para enfrentar os desafios diários e coragem para serem exemplos de integridade e fé. Pedimos que teu amor envolva os pais que estão distantes de seus filhos, seja por circunstâncias físicas ou emocionais, que tu possas restaurar relacionamentos quebrados e preencher os vazios com tua graça e perdão. Pai eterno, derrama tua bênção sobre os pais que lutam para prover e cuidar de suas famílias. Multiplica seus recursos, renova suas forças, que eles citam tua presença constante em suas vidas, sabendo que não estão sozinhos. Rogamos por consolo e paz para aqueles que perderam seus pais. Que as memórias felizes sejam um bálsamo para seus corações e que teu abraço paternal os conforte em momentos de saudade. Deus de amor, agradecemos pelos pais de coração, padrastos, tios, avós, padrinhos e mentores que assumem o papel paterno. Abençoa-os, abençoa-os abundantemente por seu amor e dedicação e que eles sintam o reconhecimento e gratidão por seu papel fundamental. Pedimos também por aqueles que desejam ser pais e ainda não puderam realizar este sonho. Que tu possas tocar suas vidas de maneira especial, preenchendo-os com esperança e realizando os desejos de seus corações, conforme tua vontade perfeita. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente seu coração, trazendo paz, amor e gratidão por todos os pais em sua vida. Lembre-se de que o amor de Deus por você é infinito, assim como o amor de um pai devotado. Neste dia dos pais, que você possa sentir o abraço amoroso do Pai Celestial, renovando suas forças e enchendo sua vida de bênçãos. Que cada pai seja fortalecido em sua missão e que cada filho sinta o amor paterno de maneira especial. Convido você a se inscrever no canal, todos os dias você receberá novas orações para abençoar o seu dia e a sua vida. Sua inscrição é muito importante, pois também ajuda a levar nossas orações a mais pessoas que possam estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude também a espalhar esta mensagem divina, compartilhando esta oração. Traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode proporcionar. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração. Aguardo você para rezarmos juntos novamente. Que o Espírito Santo te guie em todos os momentos e que o amor do Pai Celestial esteja sempre em seu coração. Fique com Deus. Fique com Deus.